Dossier do Pablo Marçal. Você que está pensando em votar para o Pablo Marçal, preste atenção e assiste esse vídeo até o final. Vou tentar fazê-lo em 22 minutos e talvez, por ser um dossier, eu talvez demore um pouquinho mais. Mas você que não vai votar no Marçal, você precisa assistir esse vídeo também, porque você precisa entender quem de verdade é o Pablo Marçal. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha ainda, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos direto ao assunto, porque são 22 minutos com o Fábio. Todos os dias às 6 horas da manhã, nós temos um programa que são 22 minutos com o Fábio, tá bom? Hoje eu não trouxe meu óculos, cara, esqueci onde botei o óculos. Então vamos lá sem óculos mesmo, né? Vamos lá ver se a gente consegue. Vamos começar aqui com esse vídeo aqui do Pablo Marçal. Vamos lá, olha só isso aqui. O jornalismo não ignora o que as pessoas querem ser. Eu não sou anticomunista nem anticapitalista, porque aquele que é anti alguma coisa trabalha praquilo. Eu não consigo ser anti-Lula, porque senão eu sou funcionário dele. Já começou assim para rasgar logo o seu dia. Quer dizer, o cara que você vai votar, ou o cara que você não vai votar, ele está dizendo que ele não é anticomunismo, ele não é anti-o petismo. Ele não consegue ser anti-Lula. Já desistiu? Não. Vamos lá. Vamos entender quem é ele, porque a gente está apenas começando, né? É anti alguma coisa. O que é o governalismo? Que eu acredito. Governalismo é simples. Você quer ser socialista, comunista, os cambados? Ele é governalista. O que é governalista? É ficar no muro. O que é governalista? Ele acha que a esquerda e a direita é um rótulo que você tem na cabeça. Mas o Ricardo Salles explica muito bem o que é que ele é. Aqui. Vamos lá. Por que todo mundo anda com insegurança aqui dentro? Aí você fala esquerda e direita. Desculpa, cara. Ninguém quer saber disso. O povo não quer saber qual é a mão que vai dar. O povo quer saber. Eu quero uma solução. É verdade. É que a economia levanta a presidente e derruba a presidente. Se a economia continuar a DG, ninguém quer saber se o Lula é de esquerda ou de direita. Ele quer saber de pôr qualquer outro presidente em 2026. E vai acontecer isso, talvez. Então, é nessa história que é a seguinte. Ser de direita ou de esquerda não é um rótulo. Ser de direita ou de esquerda é você ter fórmulas sobre as quais você resolve determinados problemas. Todas essas questões que você citou, emprego, infraestrutura, geração de renda, tudo isso. Quando você olha o país, olha a sociedade sob o prisma da esquerda, e o Rodrigo conhece muito essa matéria, você olha sob o prisma da esquerda, as soluções que vêm são soluções com matiz de esquerda. Quando você olha esses mesmos problemas, os problemas são os mesmos. Nesse ponto, os problemas são iguais para qualquer governante que for eleito. Se ele for de esquerda ou se ele for de direita. Só que o prisma sobre os quais ele encaminha soluções, ele muda completamente. Por isso que eu te digo com toda tranquilidade. Eu sou anti-esquerda, sou anti-PT, sou anti-nula. Acho que nada que vem do lado de lá presta. E acho mais. Acho que há uma fórmula de você solucionar os problemas da cidade. Em cada uma das questões que nela estão, desde saúde, educação, transporte, segurança, infraestrutura, lixo, asfalto, iluminação, tudo. A maneira pela qual você propõe soluções, a maneira muda radicalmente. Se você tem crenças de direita, a maneira de encaminhar a solução é uma. A maneira que você tem de encaminhar de esquerda, notadamente as erradas, são as visões de esquerda. Vá no comentário, diz para mim, você é anti-petista? Coloca ali, sou anti-petista, sou anti-comunista, sou anti-socialista. Eu sou anti, tá? O Marçal não é. O Marçal não é nem anti-Lula. Como é que ele vai ser anti-comunismo? Eu sou anti-comunismo, sou anti-esquerda, sou anti-Lula, sou anti-extrema-esquerda, sou anti-Boulos. Eu sou anti-esse lixo. O Nunes é de direita, Asália? O Nunes é de direita? O Nunes é da máquina. Ele é uma pessoa que a vida inteira foi vereador, foi da máquina. Ele não é nem direita, nem esquerda. Ele tem exatamente o diagnóstico que você tem. Que não é nem a direita, nem a esquerda que vão solucionar o problema. Ele tem o mesmo diagnóstico que você, Marçal. Você é exatamente igual o Nunes. Você não é de direita e você também não é de esquerda. Vamos lá, porque nós temos mais. Aí o Marçal, quando ele era candidato a presidente, ele falou isso aqui. Se você não sabe, o Marçal, que se diz bolsonarista, ele se levantou para ser candidato à presidência contra o Bolsonaro. E quando ele era candidato, ou seja, ele não queria que o Bolsonaro ganhasse, porque ele achava que Bolsonaro não prestava, ele falou isso aqui. Você quer participar dos debates? Como é que você vai fazer? Não quero participar, não. Ai daquele que parar na minha frente do debate. Quem quer ter o álbum? Lula ou Bolsonaro? Qualquer um dos dois. Os dois, para mim, significa a mesma pessoa. A diferença que eu vejo do Lula e do Bolsonaro é que falta um dedo em um deles. A diferença que eu vejo entre o Lula e o Bolsonaro é que falta um dedo em um deles. Ou seja, ele diz que Bolsonaro e Lula são as mesmas pessoas, Bolsonaro e Lula é igual. Isso aqui, pessoal, é um ponto que você precisa refletir. Você confia em uma pessoa que diz que Bolsonaro e Lula são iguais? Presta atenção. Você pode criticar o Bolsonaro e deve, por todas as coisas erradas que ele pode ter feito. que você tem todo o jeito de criticar quem você quiser. Mas dizer que Bolsonaro e Lula são iguais, você está sendo leviano. Você está sendo desonesto intelectual. Você está sendo um vagabundo. E é isso que você está sendo. Então as pessoas precisam entender esse jogo. Não caia nessa jogada. E aqui, nós temos um pedaço do vídeo do Kim Paim explicando mais sobre isso. Vamos lá. Marçal tem muitos anos que quer uma proximidade com Bolsonaro. Ah, e aí, né? E eu... Olha o Twitter do Marçal. Ele tem Twitter pelo menos desde 2021. E aí eu coloquei como filtro a palavra Bolsonaro. E eu fui atrás para ver desde quando o Marçal fala sobre Bolsonaro. Porque são muitos anos. Muitos anos. Muitos anos que ele pede proximidade. Muitos anos. Desde quando o Pablo Marçal está falando sobre... Aqui você já pode ver no... Ali, né? Marçal recebe a medalha embroxável de Bolsonaro e diz que ex-presidente não irá apoiar Nunes. Mentiu. E você pode ver. A Fábio, eu estou apoiando o Marçal porque ele postou uma foto dele com Bolsonaro dando a medalha do embroxável. Pessoal, a única pessoa que posta essa foto é o Marçal. Bolsonaro não posta mais, tá? É o Bolsonaro. Vamos dar uma olhada? Agora, é hora de a gente se emocionar. É de baixo para cima, né? Porque eu botei do mais recente para o mais antigo. A única forma que tem. Então o mais antigo sempre está embaixo. Então a gente vai começar sempre de baixo para cima. Adiante. 27 de maio de 2022. Nossa. A primeira menção que eu encontrei do Marçal Bolsonaro, né? Muitos anos que ele procura ser... Pessoal, você entendeu o que o Kim Paim está sendo irônico aqui? A primeira menção do Pablo Marçal ao Bolsonaro é em 2022. É o cara que se diz hoje apoiador do Bolsonaro. É o cara que se diz de bolsonarista. Pessoal, 2022. Antes disso, ele não sabia quem era o Bolsonaro. O som está meio ruim do Kim Paim, mas está cortando um pouquinho, mas dá para você entender. Adi, Bolsonaro. Muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. Muitos anos. 27 de maio de 2022. O brasileiro precisa acordar e perceber que Lula e Bolsonaro são a mesma figurinha. As ideias são as mesmas, mas apresentadas de formas diferentes. Chega desses dois. Muitos anos que eu quero me aproximar para falar que Bolsonaro é petista. Como é que tu tem coragem, Marçal, de falar que Bolsonaro é o melhor prender do Brasil e tu, em 2022, em 27 de maio de 2022, tu quer falar que o cara é igual Lula? 27 de maio também. Bolsonaro é fruto de uma junção, um ato sexual de Aécio Neves e Dilma. Tem muitos anos que o Marçal quer se aproximar para falar isso. É? Você vai pedir o que? é foto para ver se o pai dele parece que conhece a mãe, a Dilma? É Marçal. Ele é como se fosse uma morfina, foi usada para diminuir as dores causadas pelos últimos governos do Brasil, mas não tem capacidade de levar o Brasil ao próximo nível. Se não tem capacidade, Marçal, por que Bolsonaro então governa o Brasil? De novo? Ah, porque o tweet pega os emocionados, né? A turma que gosta de lavar a alma, 36 mil likes. Parabéns, gente. Parabéns para quem curtiu. Parabéns para quem curtiu. Volta lá e dá um RT. Se você não curtiu, volte lá e curte. Porque ele mudou. Ele mudou, né? É, porque agora ele quer ser candidato, ele precisa do apoio de Bolsonaro. Como tem gente trouxa nesse país. Mas deixa eu respirar. Eu prometi para mim que eu não ia me exaltar. Eu prometi para mim que eu não ia ser o fisco. Como tem gente trouxa. E eu falei mais, né? Eu falei, você é um traidor. A pessoa fala assim, Fábio, eu tô pé da vida com esse deputado. Nós votamos no deputado, bolsonarista. Aí ele vai e vota com Lula. Traidor! O Bolsonaro pede para você votar no Nunes e você vota no Marçal. Traidor! Você está sendo tão traidor quanto ele. Tão traidor quanto ele. Você é exatamente como aquele deputado. É isso que está acontecendo. Eu prometi que eu não ia xingar. O Brasil precisa de mudança. Nem Lula, nem Bolsonaro tem capacidade de fazer o país prosperar. 20 de junho de 2022. Também dia 20 de junho. O Bolsonaro antibiótico foi ministrado para tirar o PT do poder e agora está passando do limite. Ele não tem a preparação suficiente para levar o Brasil ao próximo nível. Na verdade, nem ele, nem Lula e muito menos o Ciro. 23 de junho. Lá embaixo. Eu quero fazer um apelo para você. Não escolha seu candidato agora. Existem 10 pré-candidatos. Estudem eles. Vejam suas propostas. Saiam dessa miss que a gente está fundando o país. Se a gente olhar todas as opções, não escolheremos Lula nem Bolsonaro. 27 de junho. Pessoal, vá no comentário se você apoia o Bolsonaro com o Nunes, bota 1. Você vai votar, você vai apoiar o Bolsonaro com o Nunes, coloca 1. Se você vai botar para o Marçal e não vai apoiar o Bolsonaro, coloca 2. Vá no comentário, vamos ver como é que está a cabeça do povo. Vai lá. O Brasil não está condenado a ter apenas Lula e Bolsonaro como presidente? Nós sabemos que ambos não têm capacidade de levar o Brasil ao próximo nível. 19 de julho. Bom dia. Quero trazer uma reflexão para você. Se hoje, em uma reforma eleitoral, a gente tirasse a obrigatoriedade do voto e desse o direito do voto apenas para pessoas que produzem Lula e Bolsonaro nunca mais seriam eleitos, chamou vocês de inúteis. Você chamou de inúteis. Me chamou de inúteis. Qualquer um de nós que apoiamos o Bolsonaro fomos chamados de inúteis por esse Pablo Marçal. Esse é o Pablo Marçal que diz que apoia o Bolsonaro. É isso. É esse que diz para você que se o Salles estivesse, eu não estaria. Mentiroso. Mentiroso. Porque o Bolsonaro estava e ele estava. Inúteis. Se vocês votam em Bolsonaro, vocês são pessoas que não produzem. Isso. É isso? É assim que o Marçal enxerga você? Não, Quinho, mas te chamou de petista. Esse é o maior insulto que uma pessoa do bem pode ter na sua vida. Pode xingar minha mãe, pode me xingar de o que você quiser, mas me chamar de petista porque dizer que você não produz está te chamando de petista. Isso é muito sério. Difamação, hein? Mas como um bom coach, como um mestre das palavras, ele está decifrando o coach. Mas ele mudou. Ele mudou. Vocês vão ver onde é que o Marçal mudou. Eu tenho um tweet da mudança. O Brasil parece estar hipnotizado. Estamos feitos zumbis, achando que só temos duas opções. As pesquisas apontam que mais de 60% do eleitorado brasileiro não quer voltar nem no Lula nem no Bolsonaro. O Brasil não é um país de frouxos. Nosso país é um país de homens e mulheres de verdade. É hora de aposentar Lula e Bolsonaro de uma vez só. Desejo que os dois tenham um ótimo descanso, cuidem de suas vidas e deixem o Brasil para quem tem capacidade de governar. Agora te chamou de frouxo. Chamou o bolsonarista de frouxo. 27 de julho de 22. Vocês acreditam mesmo que Lula e Bolsonaro querem crescer como pessoa? Eles estão abertos a aprender coisas novas? Abertos a deixar orgulho e vaidade de lado? Eu tenho certeza que vocês sabem a resposta. 28 de julho. Se você não for para a rua, pessoas como ela vão voltar. Bolsonaro já provou que ele fez o que tinha que fazer e não consegue fazer mais do que isso. Tenha sabedoria. Não é sobre escolher uma pessoa, é sobre aposentar dois de uma vez só. Chega desses dois. O brasileiro está cansado das promessas vagas desses politiqueiros. Bolsonaro fez diversas promessas em 2018, mas infelizmente não conseguiu cumprir com suas palavras, já que ele não deu conta. É hora de mudar a rota e colocar alguém que chamou Bolsonaro de mentiroso. Consiga fazer o Brasil avançar. 14 de setembro. Então, eu injustiçado me juntei com outro injustiçado que é o Bolsonaro. Opa! Agora veio a mudança! Agora veio a mudança! Agora é o novo homem! Ele mudou! Ele mudou! Ele mudou! Porque ele mudou! E eu entro de cabeça na campanha dele, eu deixo aqui o meu apoio da minha família, dos meus negócios, da minha vida, do meu dinheiro, da minha influência, da minha reputação para servir o Bolsonaro. Eu estou aqui para o Bolsonaro como general. Já chegou e já é general! Deu! Cara, não conhecia o Bolsonaro até ontem, já chegou como general e agora apoia. Vamos mudar um pouquinho mais pra frente? Vou botar essa parte aqui. Essa aqui. Vamos lá. Colar a imagem no Lula não dá certo. E aí que nasce o Bolso Marçal! o Bolso Dória! Vocês, se vocês deram like no Marçal, se vocês compartilham Marçal, rapaz, bicho, vocês merecem o Brasil pro buraco. Vocês merecem. Não, é sério. Vocês não gostam do Brasil. Vocês não gostam. Se você deram like no Marçal, você não gosta do Brasil. Você não gosta. Você gosta de lavar a alma e você está lavando no lugar errado. Você devia estar juntando as mãos, fechando os olhos, e fazendo oração. Putz. E aí, dos nossos? Vamos lá. O Pablo é atípico. É. É o seguinte. O Pablo, na eleição passada, de presidente, ele fez algo que eu achei no mínimo desonesto, que foi se lançar a presidente e fazer uma campanha contra Lula e Bolsonaro. Então, você pega aqui, por exemplo, diversos... Olha que eu nem sabia, bicho, que ia ter isso aqui real. O nego vai achar que foi combinado. Porque realmente estava fresco aqui na memória isso aqui. Cara, você tem diversos tweets dele aqui dizendo o Brasil não aguenta mais esses dois, tanto Lula e Bolsonaro. Tanto Lula quanto Bolsonaro são as piores opções para o Brasil. Os dois já mostraram que são incapazes de governar esse país. Assim, ele nem chamava o Bolsonaro e o Lula pelo nome. Chamava ele de Luiz e Jair, para poder, tipo, Messias, sei lá, para poder... É coisa de PNL lá, dessas coisas, do Pablo. Eu não achei isso justo. E é uma pessoa que, assim, como todas as outras que aparecem na minha vida, não estou falando isso do Pablo, como todas as outras pessoas, precisam passar para mim pelo crivo do tempo. Eu já fui enganado pela política. Por exemplo, eu já achei que o Aécio era de direita. Eu já achei que o Dora era de direita. Eu já achei, por exemplo, que o MBL era de direita. Então, quando você passa por esse tipo de frustração política, você acaba criando alguns requisitos para você confiar em alguém. Então, eu não vou confiar em alguém simplesmente porque ele está falando aquilo que eu quero ouvir. E rapidinho, o que eu quero fazer aqui, fica até o final, que eu vou mostrar uma coisa importante para vocês. Olha só o que está sendo feito aqui. E desculpa se eu vou passar um pouquinho, tá? Direita já. Aí as pessoas que se uniram a ele, a direita, né? Todos vão fazer vídeos de tudo aí, blá, 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 blá. Aí nós vemos aqui, olha, esse rapaz, o Felipe Sabará, é alguém que diz ser bolsonarista, mas o que aconteceu? Ele começou a apoiar o Paulo Massal. Então, as pessoas já começaram a sair do canal dele, né? Porque o Bolsonaro falou isso aqui. Bolsonaro enquadra aliado apoiador de Massal. Peça o apoio dele em 2026. O Bolsonaro, simplesmente, ele fez aqui um divisor de água. se você é político, se você é um influenciador e você está fazendo um vídeo com o Pablo Massal, em 2026, que você quiser entrar na política ou você quiser ser reeleito ou eleito, peça ajuda ao Pablo Massal, porque comigo não terá. Aqui o rapaz botou aqui, ó, participação cancelada. Parabéns ao querido que cancelou essa participação. Tô observando o Cleitinho e companhia. todos que participarem com o Massal indo contra o Bolsonaro, eu também estarei contra. É bem simples assim. Vamos lá. Olha aí. Michele Bolsonaro. Olha aqui, ó. Quem será o próximo prefeito da cidade de São Paulo? Comenta aí. Michele Bolsonaro. Ricardo Nunes. A Michele Bolsonaro apoia Ricardo Nunes. A família Bolsonaro apoia Ricardo Nunes. aos deputados que gravaram vídeos apoiando o Pablo Marçal, peça um vídeo dele para vocês 2026. Diz Bolsonaro. Bolsonaro se irritou com essas pessoas que não estão ainda entendendo o jogo. Então é isso que está acontecendo e precisamos abrir a mente. Agora vamos aqui a esse vídeo aqui. Segura aí mais dez minutinhos e a gente termina. Vamos lá. Vamos lá. O Pablo Marçal, ele diz que... Vamos botar aqui Lula, né? Aqui você tem o Lula, o L, então isso aqui é Lula, isso aqui é Lula, isso aqui é Lula, tá? São os três lixos que são Lula, né? O Boulos, a Tabata e o da Pena. São os três Lula. Aí você tem o Bolsonaro. Aí o o o Kim, ele não apoia o Bolsonaro diretamente, mas ele vai apoiar o candidato de Bolsonaro. Então o Nunes vai ser apoiado no Bolsonaro, o Kim vai apoiar o candidato de Bolsonaro e também a menina aqui. O Ricardo Salles, ele tá fora, né? Por que que o Ricardo Salles está fora? Pessoal, o Ricardo Salles está fora porque a direita, a direita, raiz, não consegue vencer em São Paulo. Esse que é o problema. mas as pessoas entram no misticismo de que o Bolsonaro tem 90% da população e o Bolsonaro ganha em qualquer lugar do mundo. Não ganha. Nem em São Paulo a direita, a direita, a raiz, ele não ganha. Vou até mudar a cor aqui porque eu não gosto dessa cor vermelha escrota, não. Peraí, tirar isso aqui. Peraí, tirar isso aqui. Vou até abrir. Aqui, então aqui, aqui é o Bolsonaro, né? Bolsonaro. Então, a direita, se a gente fizer assim, a direita, a direita em São Paulo, ela não ganha, pessoal. O Salles não ganharia em São Paulo. Por que que a gente não sabe disso? Porque o próprio Bolsonaro, ele fez uma pesquisa e a pesquisa mostra que o Salles não ganharia porque o pessoal de São Paulo é esquerdista. É aquela coisa que eu sempre mostro pra você, né? Existem pesquisas e pesquisas. Eu sempre acreditei em pesquisas. O que eu não acredito é certas pesquisas como ela é feita. Por exemplo, quando uma pesquisa ele mostra um título, blá, 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 não mostra como a pesquisa foi feita? Eu não acredito. porque eles não estão mostrando a equação, eles só estão mostrando o resultado. Não, não, não. Eu quero ver a pesquisa. Eu quero pegar aquele material todo de 30 páginas, 100 páginas, 200 páginas e analisar ele todinho. Eu falo, essa pesquisa aqui é boa. Agora, essa porcaria aqui, o cara só bota o nome e aí não vale de nada. mas, o Bolsonaro, ele tem pesquisas inside, internas. E a pesquisa que o Bolsonaro fez internamente, ele chegou à conclusão que o Salles não ganharia. O PL, o PL, você acha que o PL, ele não queria ter o Salles? Claro que queria. O PL quer alguém que ganha. Cara, o PL, o Valdemar, ele está cagando. se o cara é de direito, o cara é de esquerda, o cara é centrão, o Valdemar só se preocupa com uma coisa. Ó, ó, ó que ele se preocupa. Ó, ó, ó. Ele só se preocupa com dinheiro. Então, quem ganha traz mais dinheiro. Então, é lógico que o Valdemar, ele queria alguém que vá ganhar. Não importa quem seja. Mas, depois de muitas pesquisas, falaram, cara, não ganha. Aí, o que o Bolsonaro fez? Salles. Vamos fazer o seguinte. Você deixa o Nunes e eu vou apoiar você para o Senado. Porque Senado, o Salles ganha. Por que o Senado, ele ganha? Porque você sai da cidade de São Paulo. Você pega o Estado de São Paulo. Estado de São Paulo é fortemente bolsonarista. No Estado, ele ganha. Na cidade, ele perde. se ele vier como candidato a Senado, nós iremos apoiar, ele vai ganhar, mas ele irá perder na cidade de São Paulo. Ele vai perder. E aí, você verá e você fala, caraca, mano, o Fábio falou isso, agora eu estou entendendo. Aí você vai entender. Na disputa, ele vai perder na cidade de São Paulo, mas ele vai ganhar todos os outros estados e vai ser o quê? Vai vencer. Então, esse babaca aqui, que fica falando que, ai, o Bolsonaro, é como se o Bolsonaro fosse um frouxo, né? Porque ele pensa que isso ajuda. Bolsonaro foi forçado, pessoal, Bolsonaro não foi forçado a nada. Se tem uma pessoa que não é forçada a nada, é o Bolsonaro. Ele não é forçado a nada. O Bolsonaro mostraram a situação. Então, Bolsonaro não foi forçado a nada. Ao contrário, Bolsonaro forçou o vice do Nunes. O Bolsonaro forçou. O Bolsonaro não foi forçado a nada. É isso que as pessoas têm que entender. O Bolsonaro escolheu o Nunes porque o Nunes tem chance de ganhar e o Salles não tinha. Não tem nada de... Ai, forçaram o Bolsonaro a escolher o Nunes. Não! Por exemplo, eu vou dar uma ideia para vocês. Vários lugares aqui nos Estados Unidos, eu dei uma ideia para vocês, em Maryland. Tem um senador republicano de merda que a gente vai votar por ele. Por quê? Porque não tem outro. Em vários lugares do Brasil vai ser assim. Em São Paulo, nós precisamos ganhar. E a única forma de ganhar é com alguém que não é a direita godzilla. A direita godzilla não ganha na cidade de São Paulo. Fábio, como é que você sabe? Porque eu sei que Tarcísio perdeu. O o astronauta que deve estar na Lua perdeu. Perdeu. Tarcísio perdeu. O astronauta perdeu. Qual foi o outro que perdeu também? Tarcísio, o astronauta... É, e Bolsonaro. Bolsonaro. Os três perderam na cidade de São Paulo. Não mostra para você. O Tarcísio ganhou em todo o estado. O astronauta ganhou em todo o estado. Bolsonaro ganhou em todos os estados. mas na cidade perdeu, perdeu e perdeu. Então, ele, a direita godzilla, não ganha na cidade de São Paulo. Por quê? Bom, porque várias pessoas do nordeste brasileiro vieram do nordeste e migraram para São Paulo. E chega em São Paulo, eles votam na merda da esquerda que eles fugiram. Então, igual aqui nos Estados Unidos, o cara foge da América Latina, vem esse brasileiro babaca aqui para os Estados Unidos votar para Biden. Porra, mano! Você fugiu da esquerda no Brasil, o Brasil tomou uma merda por causa desse Lula, essa desgraça. Você vem para cá e vota para o Biden? Eu não tenho nem vontade de falar com você, cara. Dá vontade de vomitar. Entendeu? Então, é isso que acontece. Só que, eu mostro essa coisa para você e você não dá ouvido, porque você dá ouvido aos caras que estão dizendo Bolsonaro tem 90% da população. Bolsonaro tem 90%. Porra, da onde tem esse 90%? Meu Deus do céu! Vocês vão ficar vivendo nesse mundo maluco ou vocês vão viver um mundo real aonde não existe essa porra de 90% do Bolsonaro? Aí vocês têm que escolher. Vou viver na mentira ou vou viver na verdade? Então, Bolsonaro não ganha na cidade. Salles não ganha na cidade. E por isso tiraram Salles. Entendeu? É por isso. É bem simples. E aí, o que acontece? Então, o que acontece, você tem o Lula, você tem o Lula, o Lula, ele tem o apoio da desgraça, aí você tem o Bolsonaro, o Bolsonaro tem o apoio dessa desgraça e dessa desgraça, ou seja, o Bolsonaro apoia essa desgraça, essa desgraça, essa, eu não sei quem é, mas deve ser muito melhor do que todos eles. Ele saiu, está vindo para o Senado, né? Agora, o que acontece com esse aqui? Esse aqui, o que ele quer, ele quer fazer isso aqui, ó, ele quer fazer isso aqui, ó, é o Pablo. Ele está cagando para o Bolsonaro, cagando para o Lula, ele quer ser a terceira via. Ele quer ser a terceira via. Ele não é direita, ele não é substituto, ele não está entrando no lugar do Salles. Isso é mentira. Hoje o cara falou comigo, ai, mas Fábio, o Marçal disse que se o Salles, se o Salles tivesse na disputa, ele não estaria. Ah, deixa de ser babaca, rapaz. O Marçal estava competindo com o Bolsonaro. Aí você vai me dizer, você vai dizer para mim que o Marçal estava disputando com o Bolsonaro porque ele queria que o Bolsonaro ganhasse? É isso que você vai falar para mim? O Marçal estava disputando com o Bolsonaro o presidente para o Bolsonaro ganhar? O Marçal diz que o presidente é o Lula com o DRD? Claro que ele queria bater no Bolsonaro, ele queria ganhar do Bolsonaro, ele queria ser o presidente. O cara é um sociopata que está buscando poder, ele está literalmente cagando. O cara é tão sociopata que ele viu a desgraça no Sul e ele já foi para a desgraça do Sul para se candidatar a prefeito. Ele já preveu isso, isso não foi ocasional. Ele já preveu isso. Porra, eu vou lá no Sul, vou fazer uma ajuda para os babacas pensarem que eu sou legal e todo mundo vai votar em mim. É isso que ele pensou. Está se ferrando, vai perder de qualquer jeito porque o pessoal vai votar no Bolsonaro e a esquerda limpinha vai votar no Nunes e a gente vai ganhar essas eleições. É isso aí, galera. Deus abençoe todos vocês. Me desculpe se ficamos um pouquinho mais tarde hoje. O nosso programa é um programa de 22 minutos todos os dias às 6 horas da manhã. Mas hoje é uma edição especial que é um dossiê do Pablo Marçal. Um mini dossiê. Para que eu fizesse um dossiê de verdade teria que ser mais de uma hora mostrando como era o passado dele e tudo mas não tivemos tempo para isso. Então fiz o mais rápido possível mais resumido possível agora vai no comentário e diz mudou a sua ideia? Você vai deixar de ser otário e vai agora seguir a orientação da direita ou vai continuar sendo otário e votando pelo Pablo Marçal? Deus abençoe todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.